Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje sai a resenha completa do Body Splash Lily tradicional. Esse splash tão esperado, porque vem por um preço muito mais acessível do que o All The Parfum, né? Que é um preço bem salgado. Então, hoje eu vou contar tudo pra vocês o que eu achei. Eu já falei no vídeo de primeiras impressões algumas coisas, mas agora são 4 dias de testes, usando somente esse Body Splash, então já tenho propriedade pra falar com relação às impressões que eu tenho deste produto. Então, eu gostaria de começar apresentando a embalagem do produto, porque muitas pessoas não viram a resenha de primeiras impressões, certo? Esta é a embalagem do Body Splash Lily tradicional. Ela é de alumínio, como vocês podem observar. Lembra muito, gente, as embalagens desses desodorantes, ó. Certo? Lembra muito. É o mesmo alumínio, certo? Pelo menos, de percepção, é o mesmo alumínio. Ele vem na volumetria de 200 ml. Agora, vamos ler as propostas de O Boticário com relação a este Body Splash. Fiquem atentos às propostas, porque, de acordo com as propostas, eu vou falando o que foi que eu realmente senti em minha pele, de acordo com esses 4 dias de testes que eu só usei o Lily, certo? Então, vamos lá. Body Splash Desodorante Colônia, Lily. Lily acredita que uma mulher delicada e sensível também pode ser forte e empoderada. Com essa inspiração feminina, traz uma fragrância que soma a delicadeza e distintas facetas florais com a intensidade das madeiras, que garantem sofisticação, riqueza olfativa. Então, essa é a proposta de O Boticário com relação a essa fragrância. Guardem essas duas frases, né? Esses dois textinhos que eu vou falar pra vocês, certo? Facetas florais distintas e também, gente, intensidade das madeiras. Nós vamos falar dessas duas características que está sendo prometida aqui na embalagem, certo? Ele é da família olfativa Buque Floral. Então, vamos para as percepções. Já mostrei o produto. Agora, vou mostrar o borrifador. Não se engane, gente. Não é jato de desodorante. É jato realmente de Body Splash. Vou mostrar aqui pra quem não viu na semana passada. Certo? É jato de Body Splash. Molhadinho. É jato de Body Splash, certo? Não é jato de desodorante. Então, vamos lá pro que eu senti durante esses 4 dias utilizando. Logo na saída, é possível, gente, sentir um toque alcoólico, mas ele sai, gente, muito rápido. O que é de se esperar. Porque um Body Splash, consequentemente, vai ter um TO alcoólico muito maior do que um Eau de Parfum, né? Que tem uma concentração de óleos essenciais muito maior do que de um Splash, certo? Então, logo essa saída, ela vai embora bem rápido. E dá entrada a notas assabonetadas. Isso, gente, ele tem um toque assabonetado logo na saída. O que me faz remeter diretamente, gente, ao seu acetinado, lily tradicional, certo? Remete muito ao acetinado. É uma semelhança, gente, incrível do Body Splash com o acetinado. Então, quem gosta do acetinado, provavelmente vai gostar do Splash do lily tradicional. Porque eles lembram. O Splash, gente, também lembra, além dessa saída assabonetada, ele lembra aquele cheiro cremoso, certo? Eu falo de cheiro, não falo de sensorial, certo? Do cheiro cremoso. Eu não sei se você já teve a oportunidade de pegar rosas brancas e macerar e sentir o cheiro assim na sua mão. Aquele cheiro de floral cremoso. Aquele cheiro cremoso de flores brancas. É isso que eu consigo sentir. Assabonetado na saída. E juntamente com essa cremosidade, que lembra muito, gente, o hidratante acetinado. Mas logo, gente, a partir da sua evolução, quando ele vai secando na minha pele, eu testei ele de várias formas possíveis que vocês imaginarem. Eu vou contar pra vocês, certo? Logo na evolução, já é perceptível a intensidade floral. Então, aqui já fica a primeira observação que eu falei pra vocês no início, né? Das distintas facetas florais, certo? Tem realmente essa questão das distintas facetas florais. É perceptível notas florais, florais brancas. Eu sinto aqui o jasmin. É perceptível também a íris desse body splash. E também, gente, eu consigo perceber notas de lírio, certo? Então, essas notas florais, elas ficam realmente evidentes. Juntamente com o assabonetado. É um assabonetado misturado com notas florais brancas, que ficam realmente em evidência. Então, com relação às notas distintas de facetas florais, ok, certo? Tem sim. É possível perceber esses florais. Agora, de notas de fundo. O que eu consegui sentir ao longo da evolução desse splash? Conforme esse splash vai evoluindo, ele continua com essas facetas florais, aquela cremosidade do assabonetado do início, que dão uma sofisticação e elegância muito opulenta, gente. Pra esse body splash, ele fica desde o início da fragrância até o final. Mas, eu consegui perceber, utilizando, que ele tem um fundo amadeirado. Mas aí entra, gente, a segunda frase que eu contei aqui pra vocês, certo? No body splash, promete intensidade das madeiras, que garantem sofisticação e riqueza olfativa, gente. Em minha pele, certo? Não teve intensidade de madeiras, não. Foi uma madeira confortável, uma madeira quase imperceptível. Eu utilizei esse body splash, gente, durante a manhã. Utilizei esse body splash sozinho, isolado, sem nenhum hidratante. Utilizei com o CeraVe, um hidratante sem cheiro. Utilizei, gente, ele juntamente com o seu próprio acetinado. Utilizei sem o acetinado. Utilizei pra fazer atividade física. Utilizei pra dormir. Utilizei em todas as ocasiões pra poder trazer resenha pra vocês, certo? E o que eu consegui sentir realmente de fundo é uma madeirada muito sutil, muito leve. Que realmente só percebe quem vai ficar ali cheirando, tentando descrever, tentando conseguir entender um pouco da fragrância. Realmente só percebe quem for tentar desvendar a fragrância, certo? Essa madeira, gente, então, fica aquela dicotomia. No frasco diz que tem intensidade das madeiras, mas no que eu senti não foi intensidade, foi madeiras leves. Então fica aquela contradição, certo? Pelo menos em minha pele. Então, vamos lá. Lembra sim o hidratante, certo? Lembra muito. Lembra muito mais do que o Alde Parfum. Ele tem o DNA do Alde Parfum, mas ele lembra muito mais do seu hidratante. Agora vamos para fixação e projeção. De acordo com todos esses testes que eu fiz pra vocês, né? Usando de todas as formas possíveis. Gente, de projeção, ele projetou, utilizando juntamente com o hidratante, durante a noite, a maior projeção que eu consegui foi em média 35, 40 minutos. Foi o máximo de projeção que eu consegui com esse Body Splash Lily, certo? Agora com relação à fixação. A fixação também nas testagens que eu fiz, a melhor fixação foi durante o período da noite e juntamente também com o seu acetinado, certo? Foi a melhor fixação. E foi uma fixação, gente, de mais ou menos 4 horas no máximo. 4 horas já rente a pele. E nessas 4 horas, nesse final da evolução, foi que eu consegui realmente sentir essas notas amadeiradas. Será que sândalo, um toque de sândalo ali de leve? Não sei. Não tem uma pirâmide olfativa ainda, certo? Mas ficaram perceptíveis essas notas amadeiradas, misturadas com essas notas cremosas e com esse floral, certo? Então, o máximo que eu consegui foram 4 horas utilizando de todas as formas que eu disse pra vocês. Por quê? Eu tenho tudo anotado aqui, gente, certo? Não é nada feito assim de cabeça, não. É testando, anotando, testando com hidratante, sem hidratante, em um ambiente mais ameno, em um ambiente mais quente, em atividade, em zero atividade física. Então foi isso que eu consegui, certo? Agora vamos lá. O que é que eu acho dessa embalagem? Eu não gosto dessa embalagem, Gente, a embalagem da Bruma é muito mais bonita do que a embalagem do Body Splash. Então, eles poderiam ter feito, certo? Eu não tenho nada a ver com a empresa, certo? Mas porque eles não trouxeram a embalagem parecida com a embalagem da Bruma, ficaria mais bonito, né? Ou então com a embalagem do Body Splash da linha Cuide-se Bem, que também são embalagens bonitas, certo? Então fica parecendo desodorante. Agora vamos lá. Se eu tivesse que escolher entre os dois, se eu tivesse dinheiro pra comprar só um desses dois, qual eu compraria? Gente, pelo custo-benefício, eu preferiria o hidratante. Apesar, gente, de que o hidratante não substitui a sensação de spray, né? Da perfumação do perfume, daquela questão do comportamento de você borrifar o perfume na sua pele, o acetinado não vai substituir. Mas, gente, o acetinado tem uma vantagem. Por quê? Ele traz a perfumação, ele traz a hidratação. Por quê? Pela questão da retenção hídrica na pele, ele formou uma película protetora, ele contém manteiga de carité em sua composição, que é uma manteiga bem hidratante, que traz a hidratação, contém vitaminas em sua composição. Então, além da questão da perfumação, do toque assabonetado, ele também vai trazer a perfumação em conjunto. E também, gente, a questão dos benefícios de uma pele hidratada e protegida, certo? Protegida contra danos, porque se sua pele está hidratada, consequentemente, sua pele fica mais protegida, porque forma uma película protetora. Então, se eu pudesse escolher só um, eu ficaria com o acetinado. Talita, você recompraria o body splash? Gente, eu não recompraria esse body splash, certo? Se você quer uma proposta leve, para o dia a dia, para trabalhar, ou se o eau de parfum lhe causa dores de cabeça, tem muita gente que sente dor de cabeça com o eau de parfum, então, talvez, ele seja uma solução boa para você, certo? Mas eu, eu gosto de uma performance melhor. Então, eu ainda prefiro o eau de parfum, em comparação a esses dois. Eu posso trazer vídeo para vocês, de comparação com a bruma, certo? E trazer também, gente, vídeo de comparação com a colônia. Eu já tenho aqui a colônia, ainda não abri. Então, já se inscreve no canal, porque vai ter resenha da colônia, em breve, aqui para vocês, certo? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui embaixo se você já adquiriu, ou se você não adquiriu, porque eu vou adorar saber as suas impressões. Beijo, gente. Até a próxima.